Eles são a prova de que a idade avançada não é motivo para reclamar de cansaço e muito menos para deixar de atuar no mercado de trabalho. Seu Orlando, 83 anos, pratica esporte desde os 18, chama atenção quando começa a se exercitar na praça. Fôlego de quem tem uma alimentação exemplar e não precisa de medicamentos. Muitas pessoas olham para mim e falam assim, quantos anos você tem? Aí eu estou com 83, falei, puxa vida, eu queria ser da tua idade, eu queria fazer o que você faz. Eu não faço o que você faz, desse jeito, né? Então eu dou um exemplo. A atividade física e a alimentação saudável também mantém seu Ricardo longe das doenças. Mas o segredo para estar tão bem aos 92 anos é uma paixão. Ele é radialista e sente estar afastado do trabalho por força da pandemia. Eu estou sentindo muita falta de estar na minha querida Rádio Confidência, trabalhando naquele corre-corre e a convivência com os companheiros de trabalho, com as visitas, recebendo telefonemas, cartas. Seu Orlando e seu Ricardo fazem parte dos 28 milhões de brasileiros com mais de 60 anos, cerca de 13% do país segundo o IBGE. Esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas. E à medida que a população envelhece, mais a gente escuta falar em revolução da longevidade. Quando você pensa que no início do século passado, 1900, a expectativa de vida, o que as pessoas esperavam viver, não passava de 35 anos. A mais alta era na Alemanha, 46. Olha só, nós agora temos mais de 25 países com expectativa de vida ao nascer acima de 80 anos. O Brasil está com 77, quando eu nasci era de 45. É uma revolução. Aquilo que antes era a exceção de poucos poderem envelhecer, hoje passa a ser a norma. Uma grande conquista social revolucionária. Portanto, revolução da longevidade. Esse fenômeno já está afetando todos os aspectos da sociedade, desde a arquitetura, já que as cidades precisam estar preparadas para esse grupo que cada vez mais envelhece nas áreas urbanas até a economia. Hoje, os 60 mais respondem por 23% do consumo de bens e serviços, com uma renda anual estimada em 980 bilhões de reais. Daí a importância do envelhecimento ativo. Eu posso até ter uma diabetes, ter um problema respiratório, ter um problema no joelho, mas eu quero continuar ativo, quero continuar participado da sociedade. Esse envelhecimento ativo, ele está assentado em quatro pilares. Saúde, investir na saúde o máximo que pode. Conhecimentos, porque a gente está vivendo uma revolução paralela à revolução da longevidade, que é a revolução tecnológica de conhecimentos. Terceiro pilar é a participação, ter o direito de participar da sociedade, direitos. E o outro, para quem pode, é juntar um capital financeiro, para estar protegido, para estar seguro. Mas faltando isso, nós temos de políticas públicas, para assegurar que todos possam envelhecer com qualidade de vida, não se sentindo desamparados como tanto os milhões de brasileiros se sentem hoje.